Bem-vindos ao Viva Noite. Bancada VIP. A entrevista que se exige. A análise que deve ser feita. A análise que deve ser feita. A análise que deve ser feita. 21 horas e 10 minutos. Olá a todos. Viva uma muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Terça-feira à Noite. Bancada VIP para este dia 21 de junho de 2016. Mais uma edição de Terça-feira à Noite. Bancada VIP e mais um programa do Departamento Desportivo da Rádio Cidade de Tomar. A transmitir para toda a zona centro do país através dos 90.5 FM Rádio Cidade de Tomar, RCE Golgan, através dos 88.4 FM e ainda Vila de Rei FM em 103.2 FM. Ainda para todo o mundo na internet nos pode escutar em www.radio.cidadomar.pt emissão para todo o mundo através da internet. Programa com apresentação e realização de Pedro Nogueira e José Santos, onde na entrevista da noite vamos falar do Sporting Clube de Tomar. O balanço de mais uma época desportiva 2015-2016 com as presenças em estúdio já de Ive Santos, Ricardo Cardoso e Nuno Domingues. Depois vamos ter também a nossa habitual rubrica de futebol, as nossas pinceladas da semana com o José Santos. Esta terça-feira em Bancada VIP, às 21h, na entrevista da noite, Sporting Clube de Tomar campeão nacional da 2ª Divisão de Hockey em Patins. Com as presenças em estúdio de Ivo Santos, Ricardo Cardoso e Nuno Domingues. É esta terça-feira em Bancada VIP, aqui na Rádio Cidade de Tomar, às 21h, a não perder. É verdade, vamos então começar com o espaço entrevista da noite. Esta noite vamos falar do Sporting Clube de Tomar, campeão nacional da 2ª Divisão de Hockey em Patins. Tenho já em estúdio as presenças do Presidente do Clube, Ivo Santos, também do Chefe de Departamento de Hockey em Patins Sénior, Ricardo Cardoso e do técnico da equipa principal de Hockey em Patins Sénior, Nuno Domingues. Aos três, uma muito boa noite e obrigado mais uma vez por terem aceito o convite da Rádio Cidade de Tomar. Muito obrigado pelo vosso convite. Vou começar pela habitual pergunta da praxe e vou começar pelo Presidente. Presidente, balanço da época desportiva, 26 jogos, 24 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, isto no campeonato, 161 golos marcados, 77 sofridos, 72 pontos em primeiro lugar e depois no apuramento campeão, um empate e uma vitória. O Sporting Tomar sagrou-se campeão nacional da 2ª Divisão 16 anos depois. Sem dúvida, são números que só podem orgulhar e encher de satisfação todos aqueles que são os adeptos, os sócios, os simpatizantes, mas sobretudo também os jogadores, a equipa técnica, porque é a eles que se deve este efeito notável da história do clube, do seu trabalho, da sua dedicação, daquilo que dão ao clube no dia-a-dia, por isso penso que no princípio da época não tiveram medo de assumir a condição de favoritos, mas essa condição per si significa muito pouco. Como tal, tiveram que trabalhar e nos momentos menos bons, que também os houve, houve que, enfim, reunir as forças necessárias para ultrapassar esses mesmos momentos menos positivos, esses maus momentos, e dar a volta e transformar as derrotas em vitórias. Por isso, aquilo que eu lhe disse no momento em que nos celebrámos campeões nacionais, repito, deve-se a esses homens que no dia-a-dia, enfim, dão muito de si, para que depois toda esta realidade que traduzida em números e dessa forma factual que agora nos transmitiu, até nos deixou quase arrepiados. Portanto, foi uma época notável a todos os níveis e que agora importa virar a página, é coincidenar que, de facto, foi um momento que a história, ao fim de 101 anos do clube, reescreveu-se de uma forma grandiosa, mas agora importa olhar para a frente, olhar para o futuro e abraçar novos projetos, novos desafios. E penso que é isso que, neste momento, a todos nos move. É fazer mais e melhor. Ricardo, a mesma pergunta, boa noite, também foi, sem dúvida, uma grande época do Sporting de Mar este ano. Sim, sem dúvida, foi uma época fantástica a todos os níveis. Aparentemente, aos olhos das pessoas, parece que foi fácil, pelos números que o Pedro acabou de expor, mas, na realidade, não foi fácil. É fruto, realmente, de estruturação, de organização, do empenho de todos e, depois, obviamente, aqueles que são os mais importantes, os atletas e a equipa técnica. Portanto, do meio da época para cá, encher-nos de confiança e não podíamos deixar a oportunidade de lado de sermos campeões nacionais. Há 16 anos que não éramos campeões nacionais. Há 16 anos fomos campeões nacionais de uma forma diferente, porque, em 2000, foram duas equipas que foram campeões nacionais, o Ribadave e o Sporting Clube de Mar, ficando na altura académica da Amadora de Fora. Este ano, realmente, foi mais uma página que se escreveu importante na história e na vida do clube. Nuno, uma muito boa noite. Também a mesma pergunta. Uma grande época do Sporting Tomar. No campeonato, apenas duas derrotas e, depois, nessa fase de apuramento de campeão, um empate e uma vitória que chegou para dar o título de campeão. Sim, tal como o Presidente e o Ricardo disseram, foi uma época acima do que eu podia esperar. Sabia e tinha, não a certeza, mas quase a certeza, que poderíamos subir de visão, com maior ou menor dificuldade, mas acabamos de fazer uma época fantástica. O grupo respondeu ao que foi pedido, as pessoas em volta, a direção e secção, também corresponderam a 100%, e conseguimos reunir um grupo que nos permitiu atingir estes resultados. É histórico para o Tomar, é histórico para a zona. É sempre bom ganhar desta forma, com a superioridade que mostrámos, e quer durante o campeonato e quer mesmo no jogo do título, acho que ficou demonstrado que éramos mesmo os melhores. Só para meter mais um ponto a nosso favor, acabámos por perder na Taça de Portugal, com o vencedor da competição. Portanto, até aí, só nos ganhou quem mesmo ganhou a competição. Portanto, acho que todos estamos de parabéns, atletas, a secção, direção, sócios, e quem nos acompanhou durante esta longa época. Voltando só atrás, ao início da época, era uma equipa jovem, o Sporting Tomar a apostar em jogadores formados no clube, veio o regresso do Pedro Martins, mas a equipa era muito jovem. Esperava esta época tão boa da equipa? Sim, tal como disse, apesar da equipa ser jovem, são jovens com valor. São jovens que já vêm de algumas épocas a jogar ao mais alto nível, já quase todos passaram por a primeira divisão. Nos anos que tiveram na segunda, andaram sempre a lutar para subir, e os que vieram, no caso do Pedro, teve os anos que teve no Benfica, também foi um clube exigente, portanto, e conseguiu transportar o que aprendeu para o nosso grupo. Agora, isso dos jovens ou menos jovens, é uma questão que não podemos pensar dessa maneira. Há pessoas com mais idade e com menos experiência, há os mais novos com mais experiência, isto tem a ver, único e exclusivamente, com o valor dos atletas. Eu penso que o valor dos nossos atletas era muito superior aos outros, independentemente de serem jovens ou de mais idade, mas o crescimento deles foi feito gradualmente durante a época. Há sempre alguns, e isso aí, os mais jovens têm mais tendência à balança andar sempre um bocadinho de sobe e desce. Os mais regulares foram aqueles que acabaram por jogar no mais, e, infelizmente, no fim, acho que de todos, de todos, estou satisfeito, uns mais que outros, o que é normal, de um treinador. Agora, o crescimento deles foi evidente, e acho que isso beneficiou bastante o grupo, e acabámos por tirar proveitos disso. Como é que o Nuno também viu depois, no início da época, houve algumas lesões, a lesão principalmente do Filipe Almeida, que teve de ser comatada pelo seu irmão, não foi o início da época fácil? Não, nós, é claro, que a lesão do Filipe, não digo que atrapalhou, mas não estava nos nossos planos, é claro. Depois conseguimos o comatar com o irmão. Sabíamos que o Filipe, este ano, iria ter que trabalhar para estar a 100% nesta época que vai começar, e conseguimos, entre todos, depois, com mais uma ou outra desistência, por motivos pessoais e profissionais, acabámos por, junto também das camadas jovens do grupo, conseguir, nesta fase, que era a fase mais importante, juntar um grupo que conseguiu trabalhar de uma forma, se calhar, mais da maneira que eu queria, e acabámos por tirar proveitos disso. É importante ter um grupo forte, porque os treinos têm que ser fortes. Baixámos um bocadinho o nível ali, nas primeiras duas semanas, em que tivemos que incorporar um juvenil, mas depois, com também algum valor que o miúdo tem, com alguma persistência minha, e acabámos por ele também fazer parte do grupo, e interessado no grupo, e participativo, e também teve o seu mérito, e teve os seus bônus durante o jogo, assim que foi possível. E as não adaptações do David Vieira e do Edgar, que também tiveram uma época menos má? Não. Menos boa, aliás. O David Vieira até começou bem. Aproveitou bem a lesão do Filipe, o Lomba também não começou muito bem na época, e até começou bem. Depois lesionou-se, depois teve alguma dificuldade em ganhar outra vez o andamento, e depois, por motivos profissionais, quis sair. O Edgar foi ao contrário. Sabíamos que o Edgar tinha vindo de duas épocas complicadas, uma no entroncamento, terceira divisão, e outra no Sporting, juniês, mas a jogar muito pouco. Foi uma tentativa de recuperar um jogador das nossas camadas jovens, mas que ele não conseguiu. Não conseguiu, não acompanhou os outros, teve sempre grande dificuldade, e depois optou. Optou por outra vida, sem ser hockey. Acredito também que, por não jogar, e por muitas vezes não ser convocado, tenha acelerado esse processo de ter outra opção, mas não podem jogar todos. São opções do treinador, fui eu que, e sou eu que decido isso, e optei assim, e acho que o Edgar fez bem. Optou pela sua vida, pelo dar outro caminho à sua vida, e o hockey, futuramente, se calhar no outro lado, com menos exigência, e com, de outra forma, acho que era bom para ele também voltar a jogar. E o caso de Daniel e ele? Há muita gente que pergunta, o que é que se passou com o Daniel? O que é que se passou realmente com o Daniel e ele? O Daniel optou por outra vida, mas não faço sequer mais nenhum comentário sobre o Daniel. Ricardo, como é que também viu estas movimentações toda a época? Não foi fácil. Mesmo assim, o Sporting Tomar, pela brilhante época que fez, houve aqui alguns casos também. Pois, realmente, não é do nosso agrado, obviamente, ver sair atletas que começaram connosco, não é? Mas, na realidade, é a vida, são opções que se têm de tomar, umas mais compreensivelmente, e outras menos compreensivelmente. Portanto, os atletas são livres, deve-se chamar os atletas à razão, e apelar à sua responsabilidade, mas não podemos tomar as opções por eles, e foram apresentadas determinadas opções, umas compreensivelmente, outras menos compreensivelmente, mas é a vida. Faz parte, faz parte da natureza, os fortes ficam, e aqueles que, na fraqueza, não conseguem reagir, acabam por abandonar a seleção natural. Eu vou fazer uma pergunta que fiz aqui há alguns anos, a seccionistas da secção juvenil do Sporting Tomar, numa altura que a equipa de juvenis foi campeã, é um objetivo reunir aqueles miúdos todos que foram campeões na equipa sénior? Obviamente que era um objetivo, portanto, o clube, os sócios, têm um carinho especial, por aqueles que fizeram, uma página inigualável, se calhar, na história do clube. Portanto, se havia qualidade neles para serem campeões nacionais, há que dar condições para eles continuarem a crescer. O David Costa, por razões, até de estudo, acabou por vir mais cedo, o Pedro acabou a sua formação no Benfica, onde ganhou dois títulos nacionais, voltou à sua casa, e penso que cresceu muito nesta época, e irá continuar a crescer, certamente. O Edgar foi aquele que, se calhar, não tomou as opções mais corretas na sua formação, como o treinador disse, passou por um entroncamento, onde até fez uma época satisfatória, mas o grau de exigência é muito mais baixo. No Sporting, jogou muito pouco, portanto, vinha duas épocas, onde perdeu o andamento. O clube deu-lhe a mão, acreditando que ele ainda tinha valor, para poder andar para a frente, mas foi uma época difícil para o Edgar, e para nós também, obviamente que todos nós gostamos, que os nossos atletas estejam lá em cima, acabou por tomar decisões na vida dele, abandonar os estudos, seguir a carreira militar, e a melhor sorte para ele, para o Edgar, porque obviamente temos um carinho muito grande por estes jovens atletas. Presidente, como é que também viu estas movimentações no plantel? Mesmo assim não foi fácil? Em carando sempre estes factos com alguma normalidade, nós estamos a gerir um grupo, esse grupo é um conjunto de personalidades, é um desporto de caráter amador, em que de alguma forma se apela àquilo que é o bom senso, e é de facto a responsabilidade das pessoas, nós queremos sempre o melhor para aqueles que estão connosco no dia a dia, acho que isso é natural, houve pessoas que tomaram outras decisões, vamos tentar evitar que na próxima época este tipo de ocorrências sucedam, estamos a alertar os atletas para esse facto. Mas foram apanhados de surpresa em alguma das situações? Sim, porque não assumiram, claramente que sim, porque são decisões de cariz pessoal, e como tal em primeira instância, com certeza que analisaram a questão com eles próprios, com as suas famílias, com os seus amigos mais próximos, e quando chegaram o momento em que nos colocaram essas questões, aquilo que se pede a uma direção é que ajuda a resolver os problemas. Portanto foi isso que foi feito, com vontade de ambas as partes, mas contrapondo sempre factos positivos, como foi, por exemplo, a vinda do atleta Filipe Vaz, que veio acrescentar a qualidade à equipa, e basicamente respondendo perante cada uma destas ocorrências, encarando como um desafio, não perturbando o grupo, apelando, enfim, à intervenção do nosso líder principal, neste domínio, no balneário que é o nosso treinador, e que perante cada um destes problemas, imediatamente tomou as decisões mais corretas. Portanto, não prolongar os problemas, encarar-los de frente, com verticalidade, e nenhum atleta, nenhum, mesmo com factos mais recentes, poderão apontar, quer à direção, quer à equipa técnica, quer à secção, qual que é a responsabilidade quando as coisas correram menos bem. Portanto, de alguma forma, alertámos sempre, nunca expulsámos ninguém da equipa, nunca expulsámos ninguém do grupo, mas de alguma forma, apelámos aquilo que é o bom senso, são homens, uns mais homens do que outros, mas todos nós temos responsabilidades, e quando fazemos coisas menos corretas, devemos, de facto, encarar estes factos com alguma, enfim, com algum rigor. E é isso que foi feito, ou será isso que será sempre feito por parte desta direção, por parte deste grupo. E foi assim que ultrapassámos estes pequenos obstáculos em vitórias, porque nunca se notou no dia-a-dia da equipa, nas exibições que fazia, nunca se notou essa, esse, por vezes, algum, não digo mal-estar, mas, enfim, factos que não foram positivos, como, por exemplo, a saída do nosso, até então, guarda-rejes titular, que assegurou toda uma época, e quando nos comunicou a decisão, um dia a história será escrita, mas não foi fácil, porque foi numa véspera de um grande jogo. Portanto, e de alguma forma, lidar com cada uma destas situações, são coisas que permanecem no Balneário, permanecem no grupo, um dia alguém, com certeza, irá lembrar-se das coisas que aconteceram, mas mais importante do que isso, é ver, por exemplo, a exibição do Marco Caspar, no último, nos dois últimos jogos da época, que foi uma exibição espantosa, no meu entender, um guarda-redes que evoluiu, que fez, nos dois últimos jogos, transpareceu uma segurança para a equipa, que, com certeza, que até aos próprios terá, ele próprio, terá surpreendido. Por isso, é assim que se vê, de facto, os grandes homens, e é perante estes tipos de situações e de problemas. Por isso, também, eu já o disse publicamente, enquanto eu estiver neste clube, enquanto presidente da direção, Nuno Manoel Domingos, será o meu treinador, na próxima época, que aconteça o que acontecer, porque nós temos que saber com aquilo que contamos, e não podemos contar com as pessoas de vez em quando, é sempre, e trabalhando todos na mesma linha de orientação, com a secção, são pessoas muito dedicadas, e só assim é que este grupo é possível de ser feito. Eu, por acaso, tenho conversado muito com o presidente, também é jogador, do clube que nós derrotámos, do Valença, o Misha, e ele próprio, é engraçado, que de alguma forma reconhece, reconhece neste grupo, esta mesma solidez, porque parece que as coisas são, e nós também temos problemas, como todos os clubes têm, mas de alguma forma transparece essa mesma solidez. Nós somos um grupo muito organizado, muito fechado, pequenos promenores, as bolas que levamos, os equipamentos, o autocarro, o modo como fazemos o aquecimento, são questões talvez um bocadinho, enfim, para o que o mundo dos mortais passa um bocadinho ao lado, mas transparece uma ideia de seriedade, de rigor, que de facto, depois contagia. E a esse facto, nos importa realçar, porque claramente, e eu tenho pensado nisso muito ultimamente, porque tenho trabalhado fora de tomar, porque tomar, estamos claros, tomar não tem condições para ter uma equipa na primeira divisão, tomar per si, a economia local, aquilo que é o concelho hoje em dia, não tem condições para ter uma equipa na primeira divisão, numa superliga, como é o caso, enfim, da próxima época do Hockey Patins, e temos que nos virar para o exterior, temos que ir à conquista de novos patrofinhos, novos sponsors, numa lógica nacional, e o Sporting Tomar é visto dessa forma, uma equipa com rigor, uma equipa, onde se trabalha bem, onde as pessoas não são defraudadas, e esse facto, este nos é de satisfação, eu tenho indicado no mínimo um dia da minha semana em ter férias do trabalho para ir, enfim, tentar, de algum modo, vender, entre aspas, o meu clube, no sentido de agariar novos apoios, e é isso repetidamente que o eco, o feedback que me chega, as pessoas gostam da imagem que nós transparcemos, gostam da imagem que temos na internet, no Facebook, o modo como nós, o clube está dimensionado, e aquilo que é depois os comentários que ouvem em relação à nossa realidade, portanto, não queremos ter mais ambição do que poder económico, portanto, queremos ter uma base sólida, e é isso, de facto, este trabalho todo da direção anterior, das direções, dos jogadores, e sobretudo da equipa técnica, depois traduz-se naquilo que é as possibilidades do futuro, não quer dizer que tudo esteja feito já, muito importa fazer ainda, mas claramente que passo a passo se caminha, e estou convicto que esta excelente época que estamos agora aqui a fazer o balanço, irá a curto prazo dar os seus frutos. Muito bem, vamos, Ricardo, falar um pouco do campeonato desta Zona Sul, tivemos o Sporting Tomar então vencedor, o Hockey, o Clube de Sintra, o segundo classificado, tivemos descidas de Sesimbra Académica e na Farros, houve surpresas ou não? Ou tivemos uma Zona Sul mais fraca que o habitual? Não, eu parece-me que este ano tivemos um campeonato dos mais equilibrados, tirando o na Farros, que se apresentou claramente como uma equipa com algum déficit de qualidade para estar nesta segunda divisão, parece-me que o campeonato foi de veras equilibrado, onde realmente nós depois desequilibrámos para cima, portanto estranho a descida do Sesimbra, que acho que tem uma equipa com qualidade para fazer meio da tabela, a Académica vive sempre com alguns problemas e culturalmente é sempre uma equipa candidata a descender na segunda divisão, tenho pena que o Sesimbra saia, porque é uma zona que respira o Hockey, não é? Mas há de voltar para o ano, mas penso que foi um campeonato competitivo, onde o Sporting Tomar foi claramente superior aos seus adversários e onde o Nafaros foi a equipa que se apresentou mais fraca. O Sesimbra, no meu ver, não era equipa para descer, certamente as coisas não correram como eles queriam. E a série de vitórias do Sporting Tomar, 19 vitórias consecutivas no campeonato? É um registro fantástico para nós, desde a derrota de Almeirinho sempre a somar a vitória? Sim, foi o jogo menos conseguido da época, da nossa parte, depois enchemos-nos de força e de trabalho e de coragem e percebemos que não podíamos voltar a falhar. O grupo nisso foi sempre forte, encheu-se de confiança e até ao fim realmente a equipa respirou muita capacidade física, muita concentração, muita rigor e aqueles pequenos problemas, os mais pequenos outros maiores que vão aparecendo, não conseguiam sequer avalar o grupo porque o grupo estava muito focado, muito empenhado e a confiança dos jogadores foi aumentando muito, dos jogadores que fizeram épocas extraordinárias como o Hernani e o Ivo que vinha de duas épocas menos conseguidas, também andou com alguns problemas com lesões, a própria entrada do Filipe Vaz foi importante porque trouxe coisas novas à equipa, é um jogador que passou pelas seleções na sua formação, um jogador inteligente que penso que para o ano poderá render ainda muito mais, a subida do Pedro, a subida do Lomba, pronto, tornar-nos, cada dia que passava sentíamos-nos mais fortes, mais fortes ao ponto de sentirmos na disputa do título que não nos ia fugir, porque sentimos todos que não nos ia fugir, portanto, foi fantástico, foi realmente, é para recordar mais tarde esta época. Anuno, também uma análise ao campeonato, duas derrotas foram os dois jogos menos conseguidos do Sporting Tumar em Oeiras e em Almeri? Sim, pelo resultado foi, mas penso que em Almeri não estivemos lá, foi um jogo de semana, em característico foi o único jogo que não fizemos nada para ganhar o jogo, não merecemos, em Oeiras é aquela começámos bem, marcámos um zero, depois falhámos na primeira parte duas ou três bolas que podíamos ter arrumado com o jogo e depois é, veio as faltas, veio uma arbitragem menos conseguida e faltou-nos também marcar. depois o resto dos jogos acho que tivemos e podemos dizer e não podemos deixar de realçar, tivemos sorte em Sesimbra e nos Açores. Acabámos a ganhar esses dois jogos a jogar com dois atletas fruto de alguns cartões de algumas confusões impróprias de um jogo de hockey e acabámos por ter alguma sorte e saber mas o fator de sorte também é importante e acabámos por ganhar esses dois jogos que penso que também foram fundamentais porque perder em Sesimbra da maneira como correu o jogo acabámos a jogar dois, acabámos por ganhar o jogo com dois com cartões vermelhos para mim para o Lomba entra no campo sai do campo os jogadores nossos assaltaram do banco para o campo para o jogo parar portanto tudo isso nos aconteceu e nos Açores depois de uma arbitragem que eu vi nos Açores termos ganho nos Açores acho que foi um justo prémio para quem nos tentou prejudicar também acabámos por ganhar o jogo a jogar com dois e ter que meter os que normalmente não jogavam porque os outros acabaram por ter que sair com cartões acho que esses dois jogos foram fundamentais em relação às equipas que desceram como o Ricardo disse o Nafares era praticamente certo depois a meia da época ainda saiu mais um ao outro esses acabaram por ter o que queriam penso que é preferível descer e depois tentar subir outra vez a Académica é sempre aquela equipa que eles têm uns 15 ou 16 atletas num jogo vão 10 no outro vão outros 10 tem tendência a começar muito bem e depois vão por aí porque há ali uma fase que é a fase das queimas que queimos eles não não levam aquilo muito a sério e depois chegam ao fim da época não aguento depois há um ou outro que vai estudar para fora Erasmus e acabam por não levar aquilo muito a sério o Sezimbra o Sezimbra teve o que o que andou a época toda a tentar fazer com a equipa que tinha tinha a obrigação de ficar na primeira metade da da classificação só que a maior parte dos jogos preocuparam-se muito em bater em bater em tudo que mexia e depois há aqueles jogos que não que não que não conseguem pontuar e neste caso foram menos regulares perante uma surpresa este ano pensava que o Marítimo não se ia aguentar foi no último não sei se não foi tal como o ano passado de propósito mas isso é uma opinião que eu tenho o ano passado acho que foi descarado este ano não foi tão descarado mas em condições normais tinha um descido de visão agora o Sezimbra apesar de eu conhecer e ser amigo do Arturo acho que e dos jogadores que jogam lá acho que mereceram mereceram porque preocuparam-se em muitos jogos eu vi alguns em não jogar hockey em bater e ralhar e discutir e levar cartões tal como fizeram contra nós nos dois jogos e depois é assim esses pontinhos um pontinho que eles que eles tinham ganho num sítio qualquer fez as falta e há que dar valor aos outros que lutaram e que que trabalharam equipas com menos com menos opções porque o Sezimbra tinha uma equipa até engraçada equipas como o BIR que tinha menos opções este ano acabou por fazer um campeonato engraçado o resto dos outros tudo normal e o Sintra que esteve ali na luta também pela subida acabou por não subir Olha eu pelo que vejo e pelo que tenho lido acho que foi a melhor coisa que aconteceu ao Sintra porque uma equipa que está até a última a lutar para subir acabou uma época três dos principais jogadores desistem dois desistem e um vai para o Passo de Arcos portanto acho que foi a melhor coisa que lhes aconteceu penso que não tinham e não têm estrutura para subir uma primeira divisão agora para nós era sempre bom o Sintra subir para nós era uma equipa se calhar mais acessível do Sul porque isto é a Guerra Norte-Sul era mais perto mas mais a minha preocupação em termos desportivos acho que era preferível subir o Sintra porque tem menos opções na zona tem menos se calhar financeiramente tem menos possibilidades do que o Ribadave mas sabíamos perfeitamente e tinha quase a noção que o Sintra não conseguia subir no playoff acabou por ser a equipa das outras a seguir a nós que foi mais regular penso que era a seguir ao Almeirim mas o Almeirim é sempre uma equipa instável porque há sempre problemas acho que eram das duas uma uma acabava por ficar em segundo foi os que conseguiram ser mais populares depois os outros o Eiras e por aí abaixo são equipas ali da zona trabalham de uma maneira diferente trabalham até uma determinada altura bem na minha opinião depois começam a não ir aos treinos um ao outro depois levam aquilo menos a sério e isso num campeonato longo acaba por se refletir e penso que foi isso que que se notou nós conseguimos ser apesar de todos os problemas que passámos de entra e saia de atletas acabámos por nos unir bem é claro que as vitórias trazem moral e trazem vontade de trabalhar mais ainda porque tal como eu me dizia sempre era um treinador insatisfeito queria sempre ganhar mais e ganhar e acabámos por levar isso e acho que fomos de longe a melhor equipa da zona sul E as arbitragens este ano melhoraram ou pioraram? Eu acho que isso está na mesma eu acho que os árbitros treinam pouco é um dos problemas Continua a não haver uma escolha adequada para os jogos mais importantes? Isso sempre foi um problema eu não sei se é sorteio não deve ser sorteio se é por interesses eu continuo a achar estranho a achar estranho certas nomeações um jogo de título dois jogos de título de uma segunda divisão onde a primeira estava tudo decidido duas equipas de arbitragem por acaso o nosso jogo cá depois houve uma alteração não sei o porquê de não haver árbitros internacionais porque um jogo de título de segunda é mais importante penso do que um jogo de primeira onde não há nada a lutar é o sexto ou sétimo ou oitavo penso que não tem qualquer motivo de interesse acho que aí a culpa é da federação do conselho de habitagem mas é andamos nisto há anos e os árbitros são sempre os mesmos e continuam piores porque eu continuo a dizer eles treinam pouco ou nada juntam-se uma vez por ano depois é eu continuo não sei como é que eles são avaliados porque eu sei que o ano passado os treinadores tinham que fazer uma ficha para classificar as habitagens eu deixei de fazer o ano passado a meio depois de um jogo que fizemos no marítimo para a taça onde o árbitro nem sequer apareceu nem nunca nos foi dito o porquê e eu perguntei ao presidente do conselho de arbitragem tinha lá a classificação do árbitro só que não sabia o nome do árbitro portanto não podia mandar sem saber o nome do árbitro a partir daí nunca mais me pediram nada este ano não fiz nenhum portanto não é obrigatório e continuo a ver nomeações que não não consigo compreender ainda agora este sábado fui ver o clube da minha terra a discutir um título um jogo polémico num jogo polémico com dois árbitros infelizmente da associação do ribatejo em que vi coisas que já não vi no hockey há muitos anos e culpa dos árbitros os atletas têm a culpa mas os árbitros dois árbitros não viram coisas que toda a gente viu portanto depois dizem que nós dizemos mal dos árbitros da nossa associação mas é e penso que eram os dois melhores mas há coisas que não podem agora estava lá o delegado será que o delegado vê escreve se alguém vê aquilo se alguém faz um um apanhado dos relatórios todos e se aquilo é para a classificação ou é só porque é interesse continuam a perceber o que eu sei é que cada vez temos mais árbitros internacionais em Portugal mas não continua a qualidade deles que continuam a ir mais para baixo e depois temos o grave problema que nunca lhes foi dito porque se calhar a maior parte deles ou 90% deles nunca jogou o Hockey que nunca lhes foi transmitido que a diferença entre mostrar um cartão amarelo e mostrar um cartão azul como estão os moldes agora do Hockey como não há o amarelo há muita não é? e mostrar um cartão azul agora tem que ser uma falta grave não é? uma falta normal e eles não sabem diferenciar isso e então é mostrar cartão porque é a autoridade e cada vez mais se vai notar é que os árbitros podem decidir o jogo e de aqui para a frente com os laços com as faltas com os livros diretos com o falar uma coisa nós podemos falar estamos num país livre acho que podemos falar agora não podemos gritar ou não podemos estar sempre a falar eu posso falar uma vez ou outra com o árbitro eu não sou mal educado certo? agora não posso é permitir que o árbitro seja mal educado ou que não me deixe sequer falar com ele porque não há na regra nenhuma que eu não posso falar com o árbitro posso falar até ele me dizer acabou-se a conversa pronto e eu aí tenho que me calar agora só de eu falar ou de levantar um braço mostrar-me um cartão azul e obrigar-me a tirar um jogador dentro do campo acho que não não beneficia nada a modalidade e continuo a dizer penso que é a única modalidade ou se não é a única é das únicas em que um atleta eleva cartão vermelho não é? e passado dois minutos sou preciso tal a outro portanto acho que não é justo é um cartão vermelho ou para mostrar um cartão vermelho a um atleta tem que ser uma coisa muito grave a equipa tem que ser punida no futebol não entra mais ninguém e no meu tempo lembro-me de jogar hóquen não entrava mais ninguém com um cartão vermelho portanto essas duas dois pesos e essas duas medidas que a federação e o conselho de árbitros e a federação internacional se debate e penso que não sou eu o único a falar desta maneira só que temos que compreender somos uma modalidade amadora temos pouco peso no desporto em Portugal somos a quarta quinta modalidade se calhar porque o básquet tem uma liga profissional fraca pouca visibilidade futsal está muito acima handball liga profissional vôlei liga profissional e o hóquen que se calhar neste momento é a modalidade que paga mais em Portugal a seguir ao futebol continuamos a ser a modalidade amadora não compreendo mas não posso fazer nada não tenho poder não tenho voz ativa mas posso dar a minha opinião claro Nuno vamos antes de terminar de falar desta última época temos claro falar dessa dupla operação Valença como é que foi vivido essas duas semanas com esses dois jogos tão importantes para o Sporting tomar olha a operação Valença começou começou um mês e meio antes portanto nós acabamos havia a incerteza ainda à 24ª jornada tínhamos sua divisão à 25ª penso eu garantimos o primeiro lugar depois andámos um mês a tentar saber jogamos com o Valença jogamos com o Espinho jogamos com o Rivadave e isso a mim não mas se calhar aos jogadores alguns andavam um bocado inquietos porque uns preferiam uma coisa outros preferiam outra eu preferia em termos de equipa o Rivadave penso que era a equipa teoricamente mais fraca mas acabei por ficar contente com o Valença não queria de todo o Espinho penso que era a equipa mais equilibrada com mais valores com mais opções num piso difícil um piso rígido e acabou por nos calhar penso que a equipa com menos soluções depois a partir do momento em que soubemos que era o Valença que foi na última jornada acabámos e continuar a trabalhar para qualquer que fosse o adversário da nossa maneira não fugindo nunca à nossa maneira de jogar pedir aos atletas mais mais inteligência a jogar mais equilíbrio e depois foi estudar o adversário eu fui a Valença tive esse esse privilégio de ir a Valença ver o adversário num jogo que poderia não ter não me ter servido nada porque foi contra um adversário teoricamente superior mas não já tinha visto dois vídeos vi o jogo não fugiu de nada ao que eu estava à espera a única coisa que a Operação Valença me falhou foi no jogo lá penso que não tal como cá fomos superiores lá acho que acabámos por ser ainda mais superiores lá tivemos uma primeira parte boa depois avaliou uma altura que foi o cartão o cartão azul que o Ivo levou que nos desorientou um bocadinho estava 3-1 era o Ivo direto a nosso favor tirou-nos o marcador de livres que era o Ivo podíamos ter feito 4-1 mesmo que não fizéssemos estava 3-1 e estávamos com 4 dificilmente sofríamos golo depois eles acreditaram nós encolhemos o que é normal depois é aquela fase da preocupação do jogo cá de algum medo de algum receio e acabámos por sofrer o empate cá tínhamos a lição estudada sabíamos que se entrássemos com alguma intensidade de jogo eles não iriam aguentar e foi mais ou menos isso que aconteceu estávamos um bocado ansiosos furto também do querer ganhar o que é isso é importante mas acabámos por ser justos acabámos por fazer o nosso trabalho penso que a nossa superioridade teve visível em todos os campos em tudo não se pode encaixar de nada eu li que aspectos extra extra jogo condicionaram a equipa do Valencia penso que não penso que fomos superiores somos superiores foi sempre que eu disse aos meus atletas fomos superiores somos superiores lá não ganhámos cá ganhámos apesar de na quinta-feira antes do jogo termos feito o nosso pior treino da época mas a fruto da ansiedade dos atletas de algum desgaste psicológico mas que eu sei que isso funciona assim Ricardo como é que a secção do Hocken Patins também viveu essas últimas duas semanas antes do título de campeão? nós procurámos dar as condições ideais de acordo com aquilo que são a realidade do clube e os interesses da equipa técnica na pessoa do treinador dar as condições ideais para que os jogadores sentissem bem e que nada tivessem a apontar a organização destes dois jogos da parte do clube em sintonia com a direção mais concretamente com o presidente foi isso que fizemos em sintonia aos três direção secção treinador obviamente porque estou no Hocken há muitos anos também tive a possibilidade de ver a equipa adversária de ver vídeos de trocar opiniões com o treinador e senti que se nós viéssemos para baixo porque tínhamos essa situação favorável de acabar em casa se viéssemos para baixo com o jogo encostado e tudo levava a crer que o jogo em Valença ia ser um jogo encostado porque eles nem em casa iam arriscar muito iam nos dar a bola nós temos mais ataque temos mais trabalho com quatro jogadores até procuramos mais a baliza somos mais agressivos a defender foi assim que jogámos lá a mandar no jogo há um período do jogo realmente que o treinador diz que nós não soubemos reagir e eu estava no banco estava a ver que isso ia acontecer não conseguimos lidar com essa com essa situação e só por isso não ganhámos por dois ou três golos em em Valença em casa sabíamos que era importante marcar primeiro e depois de marcar primeiro eles iam ter dificuldade porque o nosso ringue é muito mais rápido do que o deles e sentimos que fisicamente animicamente estávamos por cima estávamos mais preparados portanto foi isso que a secção tentou dar as condições para todos estarmos preparados para aquilo que nós queríamos e eu depois de ver analisar a situação e ver a equipa adversária a forma de jogar senti que nós se taticamente fôssemos rigorosos e naquilo que o treinador preparou anulando os pontos fortes do Valença porque também os tinham e aproveitando aquilo que é as nossas características que este ano queríamos ser campeões nacionais e foi com convicção que parti para os dois jogos e assim foi portanto ficámos satisfeitos porque o trabalho deu resultado quando nos preparamos para preparámos-nos todos cada um no seu papel e se calhar foi por isso que fomos campeões nacionais Presidente era um título que não podia fugir depois do jogo da primeira mão em Valença com o Jaco Marrath um lutadíssimo até às costuras o Sporting de Mar tinha que dar este título aos adeptos sim nunca fiando o jogo lá em cima também foi um jogo de alguma surpresa eu também nunca pensei em empatar o jogo aliás depois de ouvir os meus colegas aqui de mesa parece que perdemos nós empatámos fomos um brilhante resultado agora quando estava 13-1 nunca pensei em empatar o jogo sem dúvida eu estando na bancada e vendo o ambiente e vendo aquilo que se passa no exterior à volta porque estes cavalheiros estão do outro lado e vendo o jogo de outra perspetiva eu também pensei que aliás eu até disse à minha mulher que dificilmente iríamos ganhar o jogo por acaso comentei isso com ela porque nota-se no norte eu quando era miúdo era era débito do Sporting Club de Mar e seguia o Sporting Club de Mar por todo o país enquanto simpatizante e débito da claque Leões de Mar nota-se muito a pressão do norte a jogos como Oliveira da Semeja Solzão da Madeira e por aí fora e também no Valência não foge à regra domingo portanto sentia-se ali alguma perturbação e que os árbitros mais cedo ou mais tarde iriam acabar por proceder eu vejo a coisa de outra forma acho que o árbitros lá também foram um bocadinho benevolentes com o Valência em algumas jogadas de seu gol muito idoso enfim o habitual neste tipo de situações mas quando acabei o jogo ia a caminho do hotel e fui ali perfeitamente a pensar que muito dificilmente iríamos perder este título infelizmente conseguiu-se isso é um efeito para a região é um efeito para o Médio Tejo realçar muito esse aspecto que todo este grupo incorpora que é esta noção de sermos muito mais do que uma equipa de tomar uma equipa da região centro nós temos aqui uma equipa que também compete connosco no próximo campeonato que é o Turquel no Distrito de Leiria Conselho da Alcobaça mas depois praticamente temos Lisboa e temos o Norte do país portanto é com essa realidade que temos que competir num quadro muitíssimo competitivo e temos que no fundo ir à luta e tratar de criar melhores condições para que os atletas e equipa técnica sintam mais satisfeitos ainda e que tenham mais mais convicção que é possível ir mais longe ainda sientam que são as nossas dificuldades que é a firmação da primeira divisão portanto é isso que tem que ser feito e claramente foi isso que nós trabalhámos durante esta época é isso que foi feito quando se tornámos o acordo com o Instituto Politécnico de tomar é isso quando nós voltamos para o Pavilhão de Cidade de Tomar que era o que é enfim talvez o principal palco deste Conselho enfim e tentamos trabalhar isto de um modo que nos é possível também nós somos profissionais mas fazendo sempre o melhor e tendo mais dúvidas que certezas mas é fruto deste mesmo diálogo e desta articulação que tudo isto é possível era essa a pergunta que eu ia lhe fazer era a mudança dos jogos do Sporting Tomar agora eu era aqui para o Pavilhão Municipal Tomar como é que é possível o Sporting Tomar regressar aqui novamente? Eu pôr nele-as que a questão de um modo inverso que é como é que foi possível nós termos ter a sair enfim mas isso a história também mais uma vez um dia irá escrever o porquê mas sem dúvida nenhuma que aquela é a nossa casa quer dizer a nossa casa nós temos uma casa emprestada que ainda hoje não sei há um tempos na nossa sede social que é o Pavilhão Jacão Marratão a cave mas o Sporting Clube Tomar como eu o senti enquanto jogador enquanto atleta também do Sporting Clube Tomar era o pavilhão não havia outro pavilhão não chamava onde é que vais? olha vou para o pavilhão então o pavilhão é esta realidade hoje em dia modernizada com alguns aspectos que talvez as pessoas acham que não seja mas quer dizer mas num contexto nacional e aquilo que nós vemos um pouco por todo o país é um pavilhão de excelência quer dizer é um pavilhão que tem uma cave é um pavilhão que está numa situação no centro da cidade com um enquadramento paisagístico mutável por isso nós queremos que os jogos em Tomar sejam um espetáculo portanto espetáculo também dentro e fora das quatro linhas e que as pessoas sintam bem ir de novo ao pavilhão nós queremos mais gente no pavilhão queremos chamar pessoas de outros conselhos não vai ser fácil nós devemos ter algumas parcerias no próximo época interessantes nomeadamente com pessoas que trabalham muito no marketing da imagem da publicidade na próxima semana vamos começar a preparar a próxima época vai haver por exemplo uma coisa muito simples que vai ser que já articulamos com o município de Tomar que é a colocação de faixas no exterior para identificar aquele pavilhão como a nossa casa e para que as pessoas quando virem a Tomar quando virem a Tomar visitar-nos sentir que aquela casa é a nossa não é um pavilhão municipal não é pavilhão onde nós jogamos onde o Sporting Clube de Tomar joga fazia-lhe esta sua pergunta já que estamos a falar do pavilhão o Sporting de Tomar tem a confirmação que irá jogar todos os jogos aqui em casa no pavilhão municipal nós em abril do ano passado tivemos uma enviámos um documento de trabalho com 15 pontos e que foram destinos no seio enfim daquilo que é o incentivo municipal portanto o município de Tomar sabe à partida aquilo que nós queremos que é treinar e jogar lá e só com essas condições e não importa aqui realçar a abertura de espírito e a vontade de criar condições para que seja possível se me diz assim mas poderá haver uma situação em que a Cama de Tomar tem um evento exatamente vamos ter que articular com aquilo que é a realidade do nosso quadro competitivo portanto claro está que nós queremos o melhor para tomar o melhor para o Conselho o melhor para a região nós fazemos parte de tomar mas nós vamos realitar todos os jogos vai ser naquele pavilhão e à mesma hora ao mesmo dia se houver algum aspecto exterior nós temos que criar condições e hábitos para que as pessoas saibam cá ao sábado às 6 horas o Sporting de Tomar joga em casa portanto é isso que nós temos que fazer próxima semana vamos começar a trabalhar nisso afincadamente vamos ter atrás de nós a Media Channel que é um importantíssimo meio de comunicação no país vai ser o nosso talvez o nosso menos sponsor em termos de camisolas e em termos de ajudar a passar a imagem do Sporting Club para o exterior portanto estamos a criar condições para que as coisas andem bem talvez as pessoas notem isso no imediato mas sobretudo criar melhores condições para os jogadores para os jogadores e para a equipa técnica porque é assim para permitir que haja essa evolução depois o resto o resto depois será competir com as mesmas as mesmas armas também vamos aprender vamos entrar também numa federação enquanto equipa da primeira divisão participado nas reuniões discutir estas questões que eu partilho a 100% daquilo que o Nuno Domingos acabou de realçar o excessivo protagonismo das arbitragens alguma incompreensão em algumas decisões alguns jogos que eu vejo eu este ano aprendi muito do Hóquio porque vi praticamente todos os jogos que vi na Bola TV no Porto Canal e no Minifica TV para tentar-me perceber quem é quem como é que as coisas funcionam e esse trabalho tem que ser feito esse trabalho tem que ser feito pela direção por todos nós porque não podemos ser anjinhos e algumas pessoas talvez estivessem à espera que nós nos jogos como a Valência tivéssemos o jeito mas não fomos por isso nós temos de facto que o Sporting de Comar seja um clube respeitado e que as pessoas olhem para nós e que sabem que deste lado estão pessoas que também têm um passado como jogadores como enfim com a sua carreira política e profissional e que estamos cá para ir à luta portanto é isso que podem esperar do Sporting de Comar uma equipa forte uma equipa vertical e que de facto quer fazer bem Financiariamente o Sporting de Comar está estável nesta altura? O Sporting de Comar cumpriu com aquilo que foi a época desportiva com a equipa técnica e com os jogadores há sempre algum enfim algum não digo passivo acumulado mas que está perfeitamente enquadrável nós estamos a criar condições na próxima época não haver sobressaltos neste aspecto também a equipa técnica o nosso treinador sabe até onde é que nós podemos ir e não nos vamos desviar disso um milímetro porque senão depois temos réplicas de coisas que aconteceram menos bem nomeadamente em outras organizações em outros clubes que não o nosso portanto aquilo que nós sabemos é até onde podemos ir temos um orçamento pensado desde Março para a próxima época e é isso que vamos cumprir enfim ao milímetro é isso que é feito claro está que precisamos de mais apoios precisamos do apoio assumido frontal e semelhante àquilo que outros têm nomeadamente por parte do município não para a equipa sénior mas para o clube respeitar o clube porque de facto uma realidade primeira divisão não é não é a mesma coisa ter uma equipa em escalões inferiores e pronto porque a imagem que passa a tomar nós vamos ter 7, 8 jogos televisionados aqui em tomar fora de tomar durante a época e de facto importa assumir isto depois também temos claro está temos este muito esta boa vinda esta boa nova que foi foi lavrado este acordo em abril em abril passado com o IPT que permite uma almofada financeira maior e depois temos os nossos sponsors atuais e a somar aos sponsors atuais dois novos sponsors que tudo junto permite duplicar o orçamento portanto mas duplicar o orçamento não de uma lógica de ter muitos chegadores caros não é essa lógica mas criar melhores condições para aqueles que estão cá eu acho que isso é que é importante e pronto e sabem que todos nós trabalhamos para o mesmo portanto é possível fazer podem dizer ah mas é capaz de ter a equipa mais barata da primeira divisão se calhar seremos mas não quer dizer que esse facto seja equivalente a ter menos qualidade do que as outras equipas aquilo que eu quero é que as pessoas que tomarem as pessoas da região venham para tomar e apoiem de princípio ao fim ciente deste facto mas ciente vamos dar tudo em campo e isso cá teremos depois da equipa técnica para combater e para lutarmos e claro vai haver momentos menos bons mas estou tranquilo e sereno em relação a próxima época e acho que todos nós teremos de estar confiantes continua aberto também à chegada de mais patrocínios quanto mais melhores para aquelas pessoas que têm um negócio e queiram expor tipo uma faixa no pavilhão sabe uma coisa eu nesse aspecto vou dizer uma coisa que é capaz de ser politicamente incorreto eu não quero concorrer com ninguém o Tomar tem outros clubes a região tem outros clubes tem outras associações que fazem trabalho tão ao mais vale do que o nosso e não vou bater as mesmas portas de onde os outros vão portanto não quero não quero ir por aí enquanto estiver na direção não o farei ninguém pode dizer assim ah não o nosso principal é este e também lá foste não eu nunca o farei prefiro prefiro sair prefiro ir para Lisboa prefiro ir para Coimbra prefiro ir para a região não porque porque penso que fica mal um clube lutar pelo mesmo ir às mesmas portas que os outros vão portanto isso nós enquanto direção não o faremos nós temos aqueles que são nossos particionadores se vocês sabem efetivamente bem que a nossa camisola este ano na parte da frente era a Zurique a Zurique que tem uma dimensão europeia uma companhia de seguros temos o Grupo Lena que temos uma parceria excelente que queremos manter temos a boca a boca que também dá-nos condições muito boas quer aos jogadores quer ao próprio clube como um todo mas agora importa dar o salto temos o IPT que será no fundo a próxima época será a Sporting Club Tomar a IPT ou será SCT barra IPT Tomar que vai chamar a equipa na primeira divisão teremos uma presença mais teremos uma presença ainda mais forte do município de Tomar e teremos depois de facto dois main sponsors que serão um já anunciei que é a Medichannel que é talvez a principal empresa de propriedade de Estado de Estado aqui em Portugal e teremos uma que está dependente da vinda para Tomar ou não mas que estamos a trabalhar já não digo a longo prazo mas a médio prazo portanto tudo isto permitirá criar as condições para para onde sermos mais fortes e depois a partir de quem tem de suceder ficar com alguma coisa para ainda levar o clube mais para a frente haja vontade e haja haja coragem para que seja feito a nível das deslocações a equipa vai ser dos transportes a equipa vai se manter o autocarro da câmara municipal o autocarro da câmara está garantido se bem que tem que haver aqui também fazer parte desses 15 pontos que foram debatidos com o município vamos ter em conta que as deslocações são maiores e que vamos ter problemas nomeadamente quando vamos a Valência e viermos há questões que têm que ser aqui discutidas porque a deslocação e questões enfim logísticas de quem conduz não podem ser só motores a ter que ser dois há aqui um conjunto de coisas que têm ainda a ser discutido que nós todos vamos aprender na próxima época mas da parte de nós todos nós esta época foi nesta perspetiva aprender aprender e aprender cada vez mais portanto a próxima época vai ser uma época muito exigente não tenho dúvidas nenhumas desse facto mas vamos vai ser muito interessante para nós todos vamos já falar da nova época a equipa que se ganha não se mexe foi o que aconteceu foi fácil chegar a acordo com o Nuno Domingos e com a maior parte do plantel são pessoas adultas são pessoas que querem melhor para o clube gosto tanto do Sporting Clube como o seu presidente o Nuno Domingos é o homem da casa o Ricardo conhece cada um das promenores do modo e foi fácil chegar a acordo nós chegamos a acordo com a maioria com todos os atletas em março abril portanto e com a equipa técnica as pessoas são coerentes com o seu não é só não fazem uma coisa e depois deem um outro tipo de discurso e nós chegámos rapidamente a acordo logicamente houve um com aqueles que cá estão aqueles que nós queremos ficar sempre ficaram ponto não houve cá problemas maiores cientes que no próximo ano vamos ter ainda mais exigentes vamos passar a ver treinado 3 vezes por semana nascer em 4 de 4 vezes por semana em tomar para as pessoas que jogam fora exige mais delas próprias está convicto que vai ser um dos campeonatos mais fortes de sempre da primeira divisão com a chegada de grandes jogadores a nível mundial ao campeonato isso pode perguntar ao nosso treinador a minha opinião enquanto adepto enquanto vulgar cidadão é que vai ser uma liga fortíssima mas isso melhor do que ninguém o nosso treinador poderá responder Ricardo foi fácil chegar a acordo com o plantel que já renovou e com as aquisições já feitas também desde que estou no tomara foi o ano mais fácil os jogadores tinham vontade nós nós tínhamos vontade portanto foi mesmo muito fácil resolver os assuntos com os jogadores já havia vontade das partes começámos com o treinador organizámos as coisas com o treinador montámos a nossa estratégia e pronto e obviamente que aqueles que estão no nosso clube têm que ser acarinhados e a perspectiva de continuidade se nos deram as garantias durante a época é importante para o Sporting tomar o plantel está está fechado praticamente fechado está não sei se há alguma oportunidade portanto nós temos convictos que ele neste momento está fechado se calhar já está fechado há muito tempo tivemos uma situação aí que pontualmente tivemos que resolver o Francisco como é que ficou também essa situação já se sabe que não virá sim o Francisco apresentou-nos um projeto para um clube espanhol delicioso mas não sei se vai se não vai falou com o clube resolveu o problema dele com o clube que já tinha assinado e desejamos a melhor sorte ao Francisco Velludo e desejamos que que numa outra situação pondere melhor as decisões não ficámos obviamente satisfeitos não é? mas a partir desse momento virámos automaticamente a página houve uma rescisão uma rescisão amigável do contrato sim não se fala em rescisão portanto discutimos o assunto resolvemos-o em poucos minutos não queremos cá ninguém contrariado portanto o princípio foi logo esse ah não queres cá estar então vais à tua vida que não serves para nada Ivo era um jogador que vinha com esse protocolo do IPT que era um jogador que vinha estudar para tomar e ia ficar também na residência do IPT olha eu respondo da seguinte forma nós temos uns 200 guardagueres temos marcas para o Nuno Peça o Francisco Veludo faz parte do passado o Francisco Veludo tomou uma decisão e a decisão quando foi tomada nós em menos de 24 horas resolvemos o problema o Francisco Veludo ao contrário do que é talvez norma chegou rapidamente em entendimento connosco e como tal a partir daí história nós temos como Ricardo diz tudo melhor para o Veludo ainda hoje falei com ele duas vezes mas com certeza que nós não podemos estar satisfeitos com a sua decisão e ele sabe disso já nos pediu desculpa várias vezes agora compreende que há valores mais altos que levantam que há uma coisa chamada de dinheiro e quem somos nós para julgar um dia alguém nos há de julgar portanto cá está não há não há dúvidas nenhum mas nós não estamos nisto com esse objetivo nós temos objetivos é de facto sermos felizes naquilo que fazemos a partir daí nós temos dois grandes guarda-redes temos o Marques Park que é um centro de guarda-redes temos o Nuno Peça que é um centro de guarda-redes que vai progredir imenso e que nos vai vencer de alegria e depois nós daqui uns três meses nem nos lembamos quem é que é esse guarda-redes que quer ir para vir para cá temos pena agora temos pena aliás foi uma aposta até quase um bocado pessoal da minha parte mas pronto as coisas não saíram tão bem como nós estávamos à espera fui surpreendido não fui assim tão surpreendido mas pronto adiante Nuno Renovações Marques para Ivo Silva João Lomba Hernani Diniz Pedro Martins Felipe Vaz David Costa e Felipe Almeida eram os que era importante segurar sim foi os que foi os que acabaram a época os que não acabaram a época acabaram por ficar de fora tal como o Ricardo disse e o Presidente foi fácil é sempre é sempre uma vantagem para o clube neste caso jogar numa primeira divisão todos nós e eu não fujo à regra queremos estar com os melhores é para isso que trabalhamos é para isso que que nos esforçamos e acabou por ser por ser penso fácil pela abordagem que tive e pelo feedback que me foi dado acabou por ser fácil renovar com com os atletas que nós pretendíamos que ficasse é claro que houve um a outro que passaram a época em testes porque isto é mesmo assim passaram passaram no teste e agora vamos vamos esperar que a evolução que eles tiveram nesta época que traga frutos na próxima sabendo que as coisas são completamente diferentes a nível tático a nível técnico a nível logístico tudo será diferente vamos para a melhor liga do mundo penso que não há dúvida mas é aí que nós queremos estar e eu não fujo à regra sou treinador na melhor liga do mundo para mim é uma alegria enorme num clube como o Otomar me tem dado as condições que eu acho que são razoáveis para mim as condições que o clube também consegue ter sei já passei no Sporting Tomar situações menos agradáveis mas isso também já passei em praticamente os dos clubes onde tive mas isso é a vida é a vida dos clubes os clubes passam por grandes dificuldades e nós não sendo uma parte que me diz respeito penso que também tenho tenho a minha palavra em termos de contratações e de e de dinheiros não 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 admito entre aspas loucuras porque depois isso vai trazer problemas ao clube e acho que o presidente é da opinião é da mesma opinião não vale a pena entrar em loucuras porque eu sempre disse e vou continuar a dizer eu podia ir buscar se calhar dois ou três jogadores de ponta aí de primeira divisão e iria andar a lutar para não descer na mesma portanto acho que o grupo está coeso está unido é claro que os que vieram vêm para acrescentar mais um bocadinho mas é uma época vai ser uma época difícil mas que eu acredito que possa ser positivo como é que analisa os três reforços Nuno Peça e Jubiro guarda-redes então é um miúduro novo com valor tenho mostrado apesar da equipa do Valado nos últimos tempos ter perdido alguns jogadores penso que é aqui na zona e nós temos que cada vez mais nos virar para os atletas aqui aqui da zona porque temos tido mau resultado com atletas de fora e depois também é uma opção do treinador o treinador também não não é muito adepto dos dos atletas que vêm só para jogar em tomar este ano tínhamos a possibilidade de ter ou a trabalhar ou a estudar em tomar o que isso me agradava agora vir de fora só jogar e ir embora de fora e quando digo de fora Lisboa norte porque os que vêm ali de Maranhinha Leiria Valado penso que não não podemos considerar de fora mas acho que é um miúdo com valor dentro do do que nos surgiu após a novela Veludo penso que foi uma oportunidade que nós que nós tivemos e conseguimos e há que acreditar no valor eu acredito no valor do miúdo acredito também no marco o marco evoluiu bastante há que lembrar que o marco foi o guarda-redes que jogou até Szembra de início depois teve um azar nesse jogo que se lesionou e apareceu o Daniel o Daniel depois chegou ao lugar sabia e sei do valor do Daniel agora há outros jogadores que se levantam e eu não me permito certas determinadas coisas prefiro ter um mais fraco em termos teóricos do que um forte e desequilibrado por isso é sempre importante e para o campeonato que vamos ter uma base defensiva forte e o guarda-redes conta muito mas eu acredito acredito no marco acredito que o Nuno que o Nuno peça possa fazer também evoluir o marco porque são dois guarda-redes de valor semelhante e vai ser uma uma luta acesa pelos dois e vai beneficiar a equipe Tiago Dinho ex-BFKB é um regresso tal como o Ricardo disse é sempre bom tentar recuperar o que é feito em tomar e é um regresso penso que natural há um atleta que foi campeão juvenis pelo Tomar que depois ingressou no Benfica foi campeão em meio de duas ou três vezes no Benfica juvenis juniors saem na terceira divisão sub-20 provavelmente está na luta também para ser campeão outra vez sub-20 e que acabou a sua formação e nós não o Tiago vem numa perspectiva de crescer de nos ajudar mas sabemos que é um rapaz novo sabemos que vai ter algumas dificuldades porque é uma transição complicada de séniores de juniors para séniores ainda por cima na primeira visão mas não só acreditando no valor que ele tem possa unir também o grupo mas também temos que pensar também numa perspectiva de futuro do Sporting Tomar porque nós nunca sabemos o que é que pode acontecer no futuro e acho que é sempre bom os atletas com valor se os da região são importantes os de Tomar acho que são mais importantes Paulo Passos e os Tigres da Almeida o Passos é uma aposta minha penso que nós precisávamos de um atleta com alguma experiência tem também o bom de ser daqui daqui de perto portanto é Truquel vive em Truquel não é Truquel mas vive em Truquel e achámos que dentro de uma perspectiva do que eu pretendia de um atleta com alguma experiência com valor dentro da nossa equipa com alguns anos de primeira visão sendo da nossa zona acho que era de aproveitar foi difícil porque ele tinha um acordo e tinha um acordo com o Almeirim e demorou muito muito tempo a decidir-se por questões financeiras com o Almeirim mas acabámos por chegar a um acordo a um acordo que fez perder mais alguns cabelos ao nosso presidente por a demora por alguma falta de se calhar de disponibilidade do Paulo ou de não querer acelerar as coisas mas era uma aposta minha penso que nos vai trazer algumas coisas alguma irreverência é um miúdo também que passou por boas escolas estive no Benfica teve muitos anos no Truquel e vamos esperar que ele nos venha ajudar dentro do grupo acho que nos vai ajudar bastante Plantel fechado ou ainda há vaga para mais alguém fala-se em Filipe Bernardino da Visita não, fala-se fala-se no Bargalhó mas vai para o Oliveirense não, não não podemos são 11 jogadores mas ainda há é um plantel de 11 jogadores falta definir a 100% a situação do Filipe Almeida em termos de disponibilidade dele a 100% se foi-lhe proposto um acordo agora esta semana apesar dele já ter assinado a vida profissional dele mudou um bocadinho foi-lhe feita uma proposta para mudar um bocadinho a sua vida profissional para estar a 100% connosco se conseguir é tudo bem se não vamos partir é claro que o plantel a partida está fechado mas foi o que o Ricardo disse se aparecer alguma oportunidade que nos traga mais valias estamos sempre abertos agora se for só por trazer por trazer não estamos interessados é um plantel com 11 é sempre é sempre bom a nível de treino para o treinador aquela à quinta-feira ou à sexta é sempre aquela parte que mais difícil mas este ano começámos com 12 e acabámos com 8 portanto vamos ver andámos o ano todo a ganhar e uns mais que outros aguentaram este ano sabemos e na próxima época sabemos que vamos ter mais dificuldades não vamos ganhar tanto como ganhámos este ano senão éramos campeões mas estamos esperançados que vamos fazer um campeonato bom e o bom é não descer a divisão e isso aí eu penso que é o que falta atletas como o Ivo como o Lomba como o Hernani não tanto porque ainda é novo mas é alguma estabilidade na primeira divisão e isso aí é o que nos é o que nos falta conseguirmos estar um, dois anos na primeira divisão depois conseguimos ganhar alguma bagagem para nos aguentarmos mais uns anos tudo depende da resposta deles do meu trabalho também sei que tem que ser mais exigente tem que trabalhar mais vamos trabalhar mais um dia vamos trabalhar tem também mais um braço direito um treinador de guarda-redes o Nuno Narejo também sim o Nuno Narejo vem vem a ocupar um espaço complicado no treino é uma parte em que os guarda-redes enquanto enquanto há ou a parte do aquecimento terem um aquecimento orientado a trabalhar um bocadinho à parte com eles mas cada vez mais há um trabalho incorporado há um trabalho de ligação em que com bola e que os guarda-redes têm que participar rápido mas é claro é uma aposta também do clube para a formação vai ajudar o clube na formação de guarda-redes que também é um é uma parte em que o tomar não é muito forte no mesmo nível das camadas jovens mas é sempre bom é um para ajudar é bem para me ajudar e é sempre bom a equipa técnica fica então completa com a chegada do Nuno também sim, sim, sim sou eu é o Nuno e há de ser o Luís que me ajuda em quase tudo em planificação em recuperação e é é o meu braço direito é o psicólogo de alguns atletas portanto provoca reações aos atletas de propósito para eles terem respostas diferentes portanto acho que é uma pessoa que o clube deve segurar por muitos anos independentemente dos resultados serem bons ou maus Ricardo plantel fechado ainda há essa espera também pelo flip poderá aparecer outro flip? neste momento neste momento considero que o plantel está fechado portanto não não será fácil mexer neste plantel portanto a vontade dos jogadores é ficar realmente o treinador falou aqui numa situação particular que estamos a tentar dar as melhores condições para o flip ao meio de ter estabilidade porque a vida dele mudou um bocadinho em termos profissionais e estamos a tentar a legislau no sentido de ele poder render aquilo que nós esperamos dele visto que esta época foi uma época para ele desportivamente foi uma época complicada portanto agora a gente não sabe pode vir aqui ter um de repente aqui à nossa zona um jogador que aceita as condições do clube e que tem um traquejo no hockey patins que nos permite trazer mais qualidade para o grupo portanto esta questão nunca é uma questão nunca é uma questão 100% fechada mas estou convicto que não vamos sair daqui já há uma data para a apresentação do plantel à comunicação social será normalmente estrategicamente o clube no primeiro dia de treinos faz essa apresentação portanto o planeamento já temos alguma base de planeamento da federação enviada muito em termos particulares porque penso que a federação ainda não publicou na sua página portanto até agora não é definitiva portanto com base depois nesse planeamento nós estruturamos já o estamos a fazer com base naquilo que temos penso que a curto muito curto prazo podemos começar a lançar o início da próxima época em termos de apresentação torneios etc etc lá para agosto talvez não antes antes eu penso que a meio de julho temos que ter as coisas evidentemente programadas depois é mais equipa menos equipa se é Sporting se é Benfica se é Turquia mas pronto as coisas vão-se começar trabalhámos até agora no sentido da construção da equipa e na construção de dar continuidade ao trabalho com os sponsors com os patrocinadores criar mais 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 envolver mais gente neste processo porque realmente é fundamental porque a primeira divisão é mais exigente a todos os níveis portanto prepararmos-nos para isso prepararmos-nos na construção do plantel e agora vamos preparar com cabeça tronca e membros a nossa pré-época sendo que vamos treinar mais também não era normal na primeira divisão treinarmos mais vamos criar mais condições aos nossos atletas para se sentirem bem por forma a apresentarmos na primeira divisão de forma muito humilde de forma muito empenhada e podermos conseguir aquilo que são os nossos objetivos que obviamente passam por ficar dentro dos grandes campeonatos altamente apetecível como é que vê este campeonato cheio de estrelas mundiais vejo um campeonato em que a partir da quatro equipas destacam claramente das outras em termos daquilo que são os seus recursos financeiros bem fica porto 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 e oliverenso depois vejo uma ou duas equipas no minho que tradicionalmente jogam para lugares de cima como barcelos viana e depois vejo que daí para baixo tudo vai ser uma luta grande até ao fim e espero que nessa luta conseguimos consigamos ser suficientemente fortes e consigamos trazer daquilo que foi o nosso campeonato e as nossas forças do ano passado transportá-las para a próxima época porque vai ser duro não há dúvida nenhuma mas penso que também hoje temos uma equipa mais adulta mais madura não deixamos ser jovens mas jovens com valor com irreverência e e se o treinador quando der continuidade e vai dar com certeza ao trabalho que tem sido feito eu penso que vamos chegar vamos chegar aos nossos objetivos portanto tudo faremos dentro fora para que os consigamos e estou convicto que sim Muito bem vamos terminar Ricardo uma mensagem que era deixar e os agradecimentos também Primeiro tenho que começar por agradecer às pessoas que na execução trabalharam comigo e se empenharam portanto agradecer à direção todo o apoio que nos tem dado somos uma via que falamos e mais na pessoa do presidente todos os dias horas horas e horas e horas telemóvel agradecer realmente ao grupo de trabalho porque foram inexcedíveis pelo profissionalismo com que encararam e trabalharam esta época desejar-lhes a melhor sorte para a época que vem dar os parabéns ao treinador que é uma pessoa que enquanto atleta e estas duas épocas e meia que fez no Sporting de Mar não é preciso falar do trabalho que realizou portanto os resultados falam por si desejar-lhe também a melhor sorte e agradecer àqueles que nos acompanharam mais de perto os amigos os sócios àqueles que foram ao pavilhão e que deram condições também do lado de fora para que a equipa se sentisse bem sensibilizá-los para o apoio para a próxima época que vai ser fundamental mais do que o Sporting de Mar e os sócios e os amigos é importante envolver a cidade não é fácil chegar chegar a estes patamares é fruto de muita envolvência e muito trabalho e esperar reunir então todas estas condições todo este ambiente propício para uma época com resultados positivos Nuno também para terminarmos uma mensagem que eu quero deixar e os agradecimentos primeiro queria agradecer a estes dois senhores que estão aqui comigo ao presidente que tudo fez para que nada faltasse ao grupo também agradecer ao Ricardo porque foi já o disse publicamente que foi a pessoa que apostou em mim uma pessoa que já foi meu preparador físico já foi meu presidente agora já foi responsável pelo walking portanto é um amigo que eu tenho no walking só não foi meu colega de campo penso que são além dos outros das outras pessoas que fazem parte da direção e que são as pessoas mais importantes porque são os que têm que dar a cara o presidente tem que dar a cara em alguns momentos o Ricardo também teve que dar a cara em alguns momentos menos bons e agradecer mais uma vez a confiança que me deram depois há que agradecer a tudo aos atletas que foram inicidíveis na sua aplicação uns mais que outros outros conseguiram outros que não conseguiram depois há a família é sempre importante o tempo que nós passamos fora temos que ter um bom apoio e isso não me tem faltado nos anos que eu levo disto nunca me faltou e nunca nunca me vai faltar certamente e agradecer também aos sócios quem nos acompanhou e tem-nos acompanhado sempre durante durante estes anos que eu estou em Tomar e faço um apelo para o ano vai ser diferente vamos jogar contra os melhores e que venham ver venham ver os melhores venham ver o Tomar apoiem vamos passar menos complicados vamos passar menos bons mas convido que no fim vamos ser campeões outra vez Ivo também para terminar a parte dos agradecimentos penso que enfim quero o Ricardo quero o Nuno já praticamente disseram tudo aquilo que eu poderia dizer e como tal não vou ser redundante porque de facto faço deles as suas palavras as minhas palavras agora basicamente transmitir esta ideia que eu acho que seria muito importante fazer mais um apelo no sentido de tomarem uma cidade complicada tomarem uma terra muito peculiar até no modo como expressa o apoio neste caso à sua equipa mais representativa em termos esportivos e gostávamos de ver mais pessoas no pavilhão gostávamos de ver pessoas mais empenhadas neste mesmo apoio porque nunca estamos satisfeitos não queremos dizer que não houve apoio claro que houve apoio claro que temos pavilhões cheios claro que é agradável receber as pessoas que gostam do Sporting Clube de Mar gostam do hockey patins que vibram com o hockey patins mas mesmo assim pensávamos que é possível fazer mais portanto ver nessa lógica de desafio para a próxima época criar condições para receber melhor as pessoas dentro do pavilhão criar condições para que qualquer seja mesmo uma modalidade que as pessoas sintam gosto estar dentro do pavilhão sentadas a apoiar a sua equipa vamos também nesse aspecto tentar ser diferentes vamos também investir parte do orçamento também nessa vertente na vertente de festa e vamos tentar fazer o melhor mas é uma coisa que lhe garanto que vai ser aquilo que quer o Ricardo quer o Manuel há bocadinho frisarão que esta ideia de verticalidade de rigor de disciplina e de isto vai quando vai acontecer já aconteceu esta época e para a próxima época ainda vai acontecer ainda mais mas vai ser um motivo de satisfação receber aqui os grandes do hockey patinado português e Tomara vai sentir-se orgulhosa desse mesmo não pode ser uma época de passagem tem que ser uma época em que a equipa em que a estrutura ou o clube sinta e passa a ideia que o seu lugar é na primeira divisão ou na superliga ou na ou na principal liga mundial como assim como assim entenderem chamar mas é importante que se passe esta ideia não o nosso lugar é aqui nós temos um pavilhão de excelência temos uma equipa de excelência temos uma equipa tética de excelência e aquilo que falta fazer é a parte mais logística mais direção mais estrutura temos de dar um passo também mais profissional de criar condições e aprender com aqueles que fazem bem já quem faça bem vamos fazer igual a eles mas à nossa maneira o que é que pedimos a tomar? pedimos que corresponda a este e nos apoie neste regresso ao pavilhão de excelência de tomar porque nós também temos a fazer um esforço em prol de tomar em prol do comércio e da restauração da cafeteria da hotelaria porque queremos que também que haja esse retorno não é apenas pedir mas também dar portanto nós damos mais ao deslocar a nossa principal equipa a nossa joia a nossa joia deslocá-la para o centro da cidade portanto e depois também é muito importante já agora estamos aqui na rádio de Sato Mar a rádio de Sato Mar passar a acompanhar-nos de uma forma mais vincada porque aquilo que foi o nosso feedback fruto do vosso trabalho fruto da vossa transmissão televisiva e radiofónica da final é um dado importante porque nós também apresentamos aos nossos atuais e futuros sponsors portanto tudo isto não criando sinergias será muito muito mais difícil portanto nós não temos medo de anunciar a sinergia que foi criada através do protocolo celebrado com o Politec que tem que tomar que é o único em termos nacionais com modalidade ao equipetins se bem que não é só para o equipetins mas para todas as novidades do clube outras parcerias estão a ser criadas e não podemos ficar envergonhados não temos que as anunciar temos que ser diferentes e isto é motivo de orgulho por isso a partir daí vamos criar passo a passo e dentro da nossa realidade as melhores condições para que as pessoas de tomar se sintam bem com si próprias e não só de tomar como é que elas também vêm de fora e que são algumas e que vêm de fora e que gostam de ver o equipetins portanto venham a tomar para a próxima época vamos ter aqui uma equipa ainda mais forte num excelente pavilhão climatizado com um parque de estacionamento fantástico com um encontramento magnífico com boa restauração na envolvência e temos o público mais esperto e vamos criar sim e não é só isso e também há uma coisa que está importante nós até a hora dos nossos jogos vai ser uma hora compatível e que obriga as pessoas obriga em traspas mas que facilita as pessoas virem para tomar e não virem só ao jogo virem cá passear comer jantar tem que ser feito a mesma maneira diferente se não vir cá só e depois ir embora isso é muito pouco portanto tomar tem que beneficiar de ter uma equipa na primeira divisão eu era miúdo e quando o Nato Mar estava na primeira divisão e era também era miúdo um bocadinho maior quando se vai no Nato Mar encheu ao pavilhão duas horas antes portanto nós temos é possível voltarmos aí é esse o objetivo o meu é o Ricardo também o Manel vem cá quatro vezes por semana abandona a sua família ao fim de um dia de trabalho chateado às vezes a chover fazer sol pá uma viagem aborrecida problemas todos nós temos e vem para cá treinar e nunca falha um treino nunca falha nunca falha pá eu tenho que dizer assim é pá obrigado 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 à equipa tética obrigado aos meus jogadores obrigado aos chequefinistas que fazem um trabalho pá enfim do dia a dia de sapa pá e é isso que nós temos que temos que dizer obrigado é eles não é em mim eu não conto eu sou apenas uma pequena peça da estrutura agora qual é que é a melhor forma de responder e dizer obrigado a estes homens pá é de facto que há condições para que eles sintam bem sintam orgulhosos mas também também de alguma forma tentar envolver ainda ver mais a cidade e essa hora é uma hora que é um aspecto que eu não posso anunciar mas nós todos vamos ter que falar e sentar porque a hora talvez que nós jogamos não seja a ideal talvez tenhamos que mexer um bocadinho dela tem a ver com transmissões televisivas que nós não sabemos ainda muito bem como é que vai ser a próxima época nomeadamente em termos da televisão de futebol e depois mexer dentro de todos estes aspectos porque é assim que de facto se constrói que se constrói algo neste caso se constrói uma equipa na primeira divisão muito bem aos três das maiores felicidades e mais uma vez parabéns por esta grande época do Sporting Tomar e cá estaremos então para o arranque da nova temporada um grande abraço muito obrigado obrigado Viva a vida dia a dia ouvindo a Rádio Cidade Tomar em cada dia fazemos parte da sua vida